tudo bom pessoal esperando o meu filho aqui sair então vou conversar um pouquinho com vocês porque eu quero gravar um vídeo falando sobre uma situação que me preocupou bastante né ontem a Rússia fechou de vez o fornecimento de gás para a Europa e a gente vê que isso pode se tornar um problema mas eu quero falar com vocês antes sobre uma questão que eu quero trazer uma notícia aqui em primeira mão para vocês eu fui convidado ontem também para fazer uma palestra agora num congresso que vai ter em dezembro numa universidade uma das melhores universidades do mundo que estão isso para mim foi um uma satisfação muito grande eu vou trazer aqui para vocês vou mostrar para vocês quando tiver tudo certo as datas e tudo mais eu vou trazer vou mostrar isso para vocês e eu fui convidado convidado também para dar quatro aulas no primeiro semestre do meio do do ano que vem nessa mesma universidade eu vou acabar viajando essa universidade fica na Europa eu vou ter que ir para lá vou ter que passar alguns dias lá fazendo essa essas quatro aulas né são em meses diferentes então vou ter que ir fazer vou voltar mas para questão de reconhecimento profissional para mim é uma alegria muito grande eu sempre tentei fazer a minha carreira e sempre tentei mostrar nas minhas sociais nas minhas redes sociais é a minha carreira acadêmica né o que eu sou que eu faço o que eu tenho na minha vida pessoal o meu patrimônio ou quanto eu ganho isso não importa para as pessoas porque ninguém tem que entrar nas minhas redes sociais para ver o o quão rico eu sou o quão famoso eu sou o quão eu tento ostentar as coisas que eu tenho porque eu não faço isso não não faço questão nenhuma de mostrar o que eu tenho onde eu moro onde a minha casa casa quais são meus carros o que for não faço questão nenhuma mas a minha carreira acadêmica é uma coisa que eu sempre quis mostrar para as pessoas que eu acho que as pessoas que me contratam elas me contratam baseadas no meu currículo acadêmico no Daniel profissional no reconhecimento profissional isso foi muito legal porque eu participei de uma seletiva de artigos que cada um de vários advogados do mundo inteiro mandaram para essa universidade o meu foi um dos finalistas e em razão de ser um dos outros finalistas eu fui convocado foi convidado para fazer parte desse congresso no final do ano e no ano que vem fazer outras quatro aulas para o curso de Direito nesse nessa temática que é migração para outros diversos povos para outros países principalmente no combate da imigração ilegal então foi muito legal eu quero agradecer a todo mundo pelo apoio de sempre vou trazer informação vou gravar essa palestra quero gravar as aulas se me permitirem também vou gravar os certificados e trazer aqui porque realmente essa é uma coisa aqui que para o mundo acadêmico de um profissional é significa demais demais mesmo eu acho que é uma das maiores é recompensas que a gente tem é isso daí mas vamos falar sobre essa questão do Nord Stream e essa questão da Rússia vamos lá a Rússia fechou de uma vez por todas o Nord Stream 2 e disse que só vai agora realmente abrir o fornecimento de gás se realmente houverem as baixas as retiradas das restrições que foram colocadas pela Europa e pelos Estados Unidos e por muitos outros países do mundo com relação à invasão da Ucrânia bom é particularmente o que eu acho disso tá eu acho que é que é um ato impensado da Rússia porque e eu quero que vocês por favor comentem aqui embaixo o que que vocês acham disso tem que seguir meu raciocínio nós ainda estamos no verão tá então vamos imaginar que a Rússia quisesse realmente pressionar e fazer uma pressão gigantesca para retirada das restrições que a Rússia disse que não estão impactando ela tá mas vamos imaginar que realmente não esteja mas que a a Rússia quer retirar essas restrições seja lá pela razão que for eles vão fazer isso ainda no verão né e a gente ainda vai entrar no outono e aí vem o inverno então o que que eles querem a retirada das restrições agora porque agora né se fosse realmente usar como moeda de troca para desespero eles esperariam pelo menos o meio do outono final do outono começo do inverno onde o clima já vai estar bem mais frio onde eles vão sentir realmente onde os europeus sentiriam aí uma questão mais agressiva e talvez uma motivação maior para retirada das restrições mas outra questão também que as pessoas não estão comentando aí é que na semana retrasada foi publicado aí pela comunidade europeia por vários países aí que muitos dos países já estão com mais de 80 por cento dos estoques de gás suficientes para passar o inverno inteiro e aqueles que não estão com ainda nos 80 por cento que já tem outros contratos com outros países para fornecimento de gás no estado gasoso não no estado líquido que é muito muito dos Estados Unidos estão mandando muitos navios de muitas cargas dos Estados Unidos estão indo com o gás em estado líquido então eu pergunto para vocês porque que a Rússia tá fazendo isso agora é uma questão de falta de estratégia ou é um desespero né porque não não faz a menor se o menor sentido fazer isso neste momento neste momento não vai gerar caos não vai gerar calamidade não vai ter nada a menos que eles tenham intenção de ter qualquer tipo de outra reação ou outro conflito em algum desses países que são fornecedores de gás para esses outros países europeus então pode ser uma estratégia do Putin aí mal pensada ou pode ser uma estratégia já pensando em um outro conflito que pode acontecer num outro lugar que seja um fornecedor de gás para a Europa vamos pensar nisso e vamos ficar antenado nisso daí como eu digo sempre para vocês toda vez que a gente enxerga uma estratégia de crise a ganhar também uma possibilidade de ganho de outras pessoas né seja investimento em alguns alguma alguns assets seja algum tipo de previsão que você possa fazer e já fazer algum tipo de estoque para se proteger ou evitar uma alta de preços que com certeza absoluta se isso realmente se solidificar no final do do outono para começo de inverno nós vamos ter uma alta dos preços de gás e com certeza absoluta isso vai subir em vários lugares e principalmente na Europa né então vamos ficar atento com relação a isso que pode sim ser um indicativo de uma coisinha para gente ficar um pouco mais ligado aí talvez uma oportunidade de ganhar um pouco mais ou talvez uma oportunidade de economizar e não gastar tanto se a gente a gente tiver mais precavido com relação a isso Ok grande abraço a todos fiquem com Deus deixa aqui embaixo o que que vocês acham sobre essa questão do gás da Rússia foi uma boa estratégia foi uma péssima estratégia o que que tá passando na cabeça do Putin vamos tentar debater aqui que pode ser bacana para gente abrir aí até a cabeça das outras pessoas também fiquem com Deus abraço obrigado